Filipe Bueno, como disse o Matheus, no calor da questão, nós temos aí justamente aquele apoio, aquela promessa, mas daí vai passando o tempo, surge outro ponto e nada acontece, Filipe. Você há de se lembrar, Marcelo Márcio, nós começamos o ano aqui na Jovem Pan, primeira semana, começamos o ano falando das tragédias no sul e no sudeste da Bahia, causadas por alagamentos, transbordamentos de rio, pessoas morreram em áreas de risco. E outras tragédias, outras ocorrências se deram ao longo desses meses. Começou a chover forte em Angra dos Reis, a causa de toda essa tragédia começou na quinta-feira, quinta-feira foi, se não me engano, 31 de março, 31 de março, então três meses passados. Será que, uma das coisas que eu mais odeio nesta vida é ouvir aquela história da série Palavras e Expressões que estão na moda, Gabinete de Crise. Mas será que, logo depois que saiu no noticiário o que tinha acontecido no sul e no sudeste da Bahia, para não falar em outros estados, Minas Gerais, por exemplo, será que não ocorre ao governador de um estado que tem uma vasta região serrana, e com histórico, que tem ocupações irregulares em Morro, será que não ocorre ao governador acordar um pouco mais cedo no dia seguinte e falar assim, será que tem gente que mora lá, será que a defesa civil não poderia tirar essas pessoas de lá, será que não ocorre aos prefeitos, né, e aí vem essa história de governador sobrevoar, de presidente sobrevoar, de influencer aparecer no Instagram fazendo campanha, tudo isso é o pós, mas e o pré e o durante, né, o ano que vem, Matos, né, tá acabando o verão agora, né, começou o outono, ano que vem, novembro, dezembro, infelizmente a minha aposta é que a gente vai voltar a falar de alguma coisa parecida, se não falar esse ano ainda, né, em alguma região serrana, ou em alguma região de praia, ou as duas coisas aqui nesse país, porque é assim que acontece, né, é a primeira vez que aconteceu alguma coisa assim em Angra dos Reis, em Ilha Grande, em Petrópolis, no sul da Bahia, em Minas Gerais, não é, e quem pode dizer que vai ser a última? Quem pode?